Passei o meu feriado em Ubatuba Mas o que me deixou conto não foi a chuva Coloquei crédito no meu celular Na internet eu queria navegar Sentado bem tranquilo em frente ao mar Mas já vivo resolvo me sacanear Vivo, eu trabalho o dia inteiro Vivo, devolvo o meu dinheiro Levaram mais do que a hora pra me atender E quando atendem não sabem o que dizer Tentaram me passar pro departamento Mas a ligação cai a todo momento Vivo, eu trabalho o dia inteiro Vivo, devolvo o meu dinheiro Eu não sou bobo e não acredito em promessas Eu sei que não é só o amor que nos conecta O meu dinheiro também faz parte disso Mas por favor, vivo, melhora o seu serviço A internet eu não consegui colocar Nem com minha namorada Tô conseguindo falar Fiquei na linha até acabar a bateria Até quando vai rolar essa putaria?